Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui de volta pra tá falando do livro Geração de Valor do Flávio Augusto da Silva, do primeiro da trilogia, né? E nesse capítulo o autor fala o que é necessário para empreender. Bom, já vou até pegar carona no título. Para empreender é preciso... A primeira coisa é que você tem que visualizar um case de sucesso. Não adianta você querer entrar no mercado pra ser só mais um. Não, você quer fazer uma coisa grande, você quer ter sucesso nisso. Então imagina uma coisa grande. Tudo bem, você tem uma visualização daquilo que você quer. E pra que você consiga ir atrás disso, você tem que seguir três passos que o autor orienta. A primeira é a coragem, a coragem pra empreender. Não vamos confundir os termos, tá? A coragem não é a ausência de medo, mas ter a suficiência, a coragem necessária para enfrentá-los. Então você tem que ter coragem. Ah, eu tô com medo de quebrar. Você vai ter que combater isso. Porque se você se pautar nessa desculpa, você não vai sair do lugar e você vai ficar só idealizando. E aqui você não quer só imaginar, você quer fazer também. O outro passo, o segundo que ele dá é a competência. Não adianta nada você ter um case de sucesso, uma ideia daquilo que vai te dar muito dinheiro. Você ter coragem e você não ser competente pra dirigir seu negócio. Você tem que ter o mínimo de conhecimento pra extrair bons frutos daquilo. E por fim, o terceiro e último passo, a visão. A visão é como eu vou apresentar esse meu produto pra outros investidores. Às vezes é muito complicado a gente começar um negócio do zero. Então a gente vai atrás de algum investidor. O investidor pode ser sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã, sua cunhada, seu tio, sua prima, seu amigo. Enfim, qualquer pessoa. E pra isso você tem que conquistá-la através da sua competência. Demonstrar sua coragem pra que ela sinta-se segura pra investir dinheiro no seu negócio e em você. Bom pessoal, a gente fica por aqui. Fica ligado que tem muito mais conteúdo. Um abraço e até a próxima.